Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui a segunda aula aí do curso gratuito de como criar um blog de receitas no WordPress, tá? Então agora nessa segunda aula a gente vai partir aí para instalar o tema e fazer todas as configurações necessárias, tá? Então dentro do seu WordPress você vai vir aqui em aparências, vai vir aqui em temas, aqui por padrão já vai vir instalado alguns temas, tá? Então a gente vai clicar aqui em adicionar um novo, tá? E o tema que a gente vai estar utilizando é esse daqui, ó, você vai pesquisar aqui nessa barrinha, ó, por esse nome, ó, Cream Blog Light, tá? Que é esse daqui, ó, você procura ele, ó, Cream Blog Light e você vai instalar esse tema aqui, que é o tema que a gente vai utilizar para criar aí, né, o nosso blog de receitas, tá? Então você vai clicar aqui em instalar, vai aguardar e vai clicar em ativar. Aqui, ó, ele vai aparecer aqui uma mensagem, você clica com o botão direito, clica aqui em traduzir para o português. Aqui em cima vai aparecer, ó, o seu site é super precioso, né? Então aqui ele fala, a melhor maneira de proteger é fazer um backup. Se o seu site for novo não precisa você fazer backup, tá? Porque não vai ter nenhum problema, porque não tem nada para você perder ali como artigos ou algo do tipo, tá? Se você tiver muitos artigos e quiser fazer um backup por precaução, você pode ativar aqui esse plugin e fazer, tá? O backup, ele guarda ali, né, que caso dê algum problema você coloca ali novamente e ele faz ali o backup novamente, tá? Então aqui, ó, esse tema recomenda o seguinte plugin. Então a gente tem que instalar esse plugin aqui, ó. Você clica aqui em instalação do plugin, tá? Clica aqui em instalar, ele vai estar fazendo a instalação, pronto. Aqui após instalado você pode clicar aqui em retornar e aqui, ó, você clica em ativar, que é para ativar o plugin. Pronto, já ativamos aqui o plugin, tá? Agora você vai vir aqui, ó, em plugins, vamos apagar aqui alguns plugins que a gente não vai utilizar. Aqui, por exemplo, ó, você pode apagar esse aqui, ó. Esse daqui, ó, que é para fazer migração de site, você pode apagar também, desinstalar, clica aqui em excluir, ok. Esse daqui também pode apagar. Esse daqui também, se você estiver utilizando a HostGuer também, eu não utilizo ele, eu apago também. Aqui o Lightspeed eu deixo, tá? Então quando você instalar plugins, ele vai, quando surgir novas atualizações, ele pede aqui para você atualizar. Você clica, espera ele fazer a atualização. Pronto, aqui ele vai estar atualizando. Então, esse daqui, ó, WPForms, também pode apagar, porque a gente vai utilizar o ContactSetForms, que é o outro plugin, tá? Para criar páginas de contato. Então quando chegar na parte da aula, a gente instala ele aqui, tá? Então, agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar as páginas de Política e Privacidade em termos de uso, tá? Então, aproveitando que a gente já está aqui dentro, vamos instalar logo o plugin também de contato, tá? Você vai vir aqui em adicionar um novo, aqui nessa barrinha você vai digitar o nome Contact, procura esse plugin aqui, ó, ContactFormsSet. Clica em instalar e agora vamos ativar. Pronto, já ativamos o plugin de contato. Ele aparece essa caixinha aqui, ó, com o nome Contato e a gente vai pegar aqui o formulário, tá? Então vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos pegar também o código. Clica aqui em contato, copia esse código aqui, ó, copiar. Pronto, agora a gente vai aqui em Páginas. Vai vir essas duas páginas, você seleciona, clica aqui, ó, Mover para Lixeira. Pronto, jogamos no lixo. Aí aqui você clica em Adicionar uma Nova. Aqui você vai digitar o nome Contato, que é a página de contato aqui, né, do nosso blog. Aqui nesse maisinho, se não tiver aí no seu, você clica aqui em cima. Aqui você vai digitar o nome, ó, Xó, para aparecer esse aqui, ó, XoteCode. Clica nele e aqui você vai colar o código, tá? Clica em Publicar, Publicar. E pronto, criamos a página de contato. Se você quiser ver se ficou tudo certo, abre a página e vamos olhar. Pronto, está aqui, ó. Página de contato já foi criado, tá? Então, está tudo bonitinho aqui. Vamos agora voltar. Vem aqui, ó. Agora vamos criar a página sobre nós. Clica em Adicionar. Aqui você vai colocar sobre nós. Aqui você tem que escrever o que é que você vai trazer dentro do seu blog, o que é que você vai passar para as pessoas. Então, você fala mais sobre o seu blog, tá? Então, aqui você pode fazer entre dois a três parágrafos, falando sobre o que vai ser dentro do seu blog. Por exemplo, nesse blog a gente vai trazer receitas diversas, né, de diversas comidas típicas, de diversos estados, né? Então, você coloca aqui e fala tudo o que você vai estar trazendo para o público, tá? Para quem vai estar acessando o seu blog. Clica aqui em Publicar, depois de você escrever tudo. Vamos voltar agora. Agora vamos criar a página de Política e Privacidade e Termos de Uso, tá? Vamos aqui. Digita aqui, Política de Privacidade, tá? Aqui você vai clicar aqui, ó, no maisinho. Vai procurar por HTML, personalizado. Coloca aqui. Aí a gente vai utilizar esse site aqui, que é um gerador de política automático, que é o politicaprivacidade.com. Vou estar deixando o link aí abaixo da aula para facilitar, tá? Aqui você coloca o nome do seu blog. Aqui você vai colocar a URL, né, que é o domínio aí. Aqui você seleciona também o AdSense, que é para deixar a política mais robusta. Seleciona aqui, ó, e clica em Gerar Política. Aqui ele vai estar gerando. Você vem aqui em HTML, copia esse código, tá? Volta aqui e cola ele aqui dentro. Depois você clica em Visualizar. Pronto. Aqui ele vai organizar tudo. Clica aqui em Publicar. Publicar novamente. Pronto. Criamos a página de Política e Privacidade. Vamos voltar agora. Clica aqui em Adicionar uma nova. E agora vamos criar a página de Termos de Uso. Faz do mesmo jeito. Vem aqui, procura aqui por HTML, volta aqui no site e agora você vem aqui, ó, Termos e Condições. HTML, copiar, volta, cola aqui dentro. Colou, clica aqui em Visualizar, tudo ok. Publica, publicar novamente. Pronto. Pronto. Aqui a gente já criou página de contato, Política e Privacidade sobre nossos termos de uso. Sempre que as pessoas mandarem qualquer coisa dentro do contato, né, mandar uma mensagem para você, você vai estar recebendo no e-mail cadastrado quando você criou ali o seu WordPress, né, que é o e-mail de administrador. Então, você vai ficar recebendo os e-mails lá, tá? Então, você responde as pessoas por lá também, tá? Pronto. Feito isso, agora vamos para a aparência. Você vai vir aqui em Aparência. Vamos aqui em Personalizar. Para a gente personalizar o tema, tá? Então, aqui vai aparecer as opções para a gente personalizar. Então, aqui como a gente já instalou o tema, ele já organizou aqui para a gente, tá? Então, a gente precisa dar mais um organizado aqui. Personalização de página inicial. Banner, slide. Ativar o banner, slide. Aqui são os banners que aparecem aqui em cima. Então, como eu mostrei para vocês no início como ia ficar, então ele fica passando aqui, slides. Então, aqui você pode selecionar a categoria. Como a gente ainda não criou nenhuma categoria, aqui não vai ter nenhuma categoria ainda, mas a gente vai já criar essas categorias, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ativado. Aqui você pode deixar somente uma passando várias imagens ou várias quadradas igual a gente viu lá no modelo do blog. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aqui você pode aumentar o número, né? Por exemplo, de quantos slides você quer que passe. Você pode colocar quantos você quiser. Vamos publicar aqui, post do blog. Aqui você tem alguns formatos que você quer que apareça aqui os artigos. Por exemplo, um abaixo do outro aparecendo aqui, por exemplo, o título, né? E um pedaço da descrição. Ou a imagem grande e abaixo dela aparece o título. Ou vários quadradinhos pequenos, né? Eu geralmente utilizo essa daqui mesmo, que eu acho mais bonito, fica mais legal. Aparece a foto aqui e aqui dessa forma. Categoria, o título e aqui quem escreveu, tá? Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Você escolhe a forma que achar melhor, tá? Barra lateral da página. Aqui você pode escolher se você quer essa barra aqui do lado direito ou do lado esquerdo, tá? Basta você clicar aqui. Ou sem a barra. Sem a barra você coloca aqui, tá? Eu vou deixar aqui desse jeito mesmo que eu acho bem legal. Vamos agora voltar. Personalização básica, tá? Identidade do site. Aqui é para você colocar uma logomarca, né? E aqui o 5. Aquela bolinha que aparece no seu navegador. Você pode estar utilizando o Canva, tá? O Canva.com. Ele é um editor de imagens e na qual você pode fazer essa sua logomarca lá e o 5. Então, você pode criar lá nessa dimensão. É um quadrado, tá? E você traz para cá. Aqui você pode deixar também um nome, tá? Aqui, por exemplo, eu vou deixar o nome para facilitar mais. Vou deixar assim. Mas é legal que você faça uma logomarca, tá? Então, você coloca aqui. Depois volta. Cores. Aqui são as cores que você pode estar mudando. Cor do texto do cabeçalho. Eu vou deixar preto mesmo. Cor do tema, tá? Então, aqui você pode alterar a cor, ó. Para ficar assim, ó. Por exemplo, eu quero todo roxo. Vou deixar assim. Então, você pode deixar assim, ó. Cor dos links, tá? Quando tiver um link para clicar, né? Você pode mudar a cor aqui, ó. Você coloca a cor que você quiser. Eu vou deixar dessa por mesmo, tá? Imagem do cabeçalho. Você pode colocar uma imagem aqui atrás, ó. Então, aqui você pode pegar imagens, por exemplo, lá no Pexels ou no Pixabake. São bancos de imagens gratuitos. Por exemplo, ó. Aqui eu estou dentro do Pexels. Você vai digitar aqui, por exemplo, lá. É sobre receitas, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, pizza. Colocar aqui e ver uma imagem legal de pizza. Pronto. Então, aqui tem várias imagens legais de pizza. Eu posso pegar, por exemplo, vou pegar essa daqui. Vou vir aqui em baixar. Vou pegar essa daqui em tamanho maior. Que é para ficar com uma qualidade melhor. Aqui eu fecho, tá? E aqui eu pego aquela imagem e trago para cá. Aqui ele fala que a dimensão ideal é 1920x600. Você pode criar também nessa dimensão no Canva, tá? E utiliza essa imagem que a gente baixou. Eu vou colocar aqui a imagem. Pronto. Aqui eu peguei a imagem. Vou colocar aqui em recortar. E aqui ele me dá a dimensão para me recortar. Então, eu vou pegar aqui, para pegar a parte da pizza aqui. Vou colocar aqui em recortar. E ele vai recortar esse tamanho ali. Pronto. Então, vai ficar assim. Você coloca um banner aqui por trás, tá? Pronto. Vamos voltar. Imagem do fundo. Essa imagem do fundo é do fundo aqui do seu blog, tá? Mas aí fica ao seu critério. Se você quer colocar a imagem, eu vou deixar ela com fundo branco. Eu vou deixar com fundo branco mesmo. Se quiser a imagem, coloca aqui, tá? Configuração da página inicial. Aqui você não mexe. Deixa assim mesmo. Aqui, SSS não precisa mexer também. Pronto. Personalização avançada. Cabeçalho. Aqui você vai ter duas formas. Essa forma que está aqui, né? Com a logomarca centralizada. Ou com essa daqui, ó. A logomarca vem para esse lado de cá. E você consegue colocar um banner aqui do outro lado, tá? Mas aí fica ao seu critério. Deixa você colocar um botão. Aí aqui, ó. Você coloca esse botão aqui, tá? Se você não quiser ele aqui, você remove. Aqui você pode colocar também o botãozinho de pesquisa, tá? E aqui é a barra lateral. Tá? O menu fixo da barra lateral. Então fica ao seu critério, tá? Eu vou deixar assim mesmo que eu achei mais legal. E aqui eu vou deixar ativado também esses dois, tá? Que é para aparecer aqui, ó. A barrinha de busca, né? Para alguém fazer buscas. E aqui para aparecer essa barrazinha aqui. Então vamos voltar aqui. Roda pé. Aqui você pode colocar aqui embaixo, ó. O seu nome. Por exemplo, ó. Pronto. Aqui eu coloquei, ó. Receitas fáceis. Então vai ficar o nome aqui embaixo. Pronto. Aí aqui você sempre se lembra de salvando, tá? Página de arquivo. Aqui você pode deixar assim mesmo. Não precisa mexer. Página de pesquisa. Também não precisa. Post individual. Aqui você pode ativar. A seção do autor é muito importante, tá? Que esteja ativado aí. Principalmente se você for trabalhar com monetização, tá? Do AdSense. Ativar a seção também é bom você ativar. Para aparecer ali artigos relacionados, tá? Então aqui você pode colocar, por exemplo. Aqui você pode colocar. Você pode gostar também. Deixar aqui em categoria. Aqui você pode deixar em seis meses. Que vai ficar seis artigos relacionados. Aquela mesma categoria do seu artigo, tá? Então aqui você pode deixar assim. Página única. Pode deixar assim também. Aqui se você quiser. Você pode ativar a meta do autor, né? Que é o nome aqui do autor. Aqui comentários, categorias. Se você quiser tirar as textas que ficam aparecendo embaixo do post, tá? Eu sempre gosto de tirar. Eu deixo assim. Mas se você quiser deixar ativado, você pode. Clicar aqui em publicar. Vamos voltar. Resumo do post. Eu deixo assim mesmo. Não precisa mexer. Aqui também. Se você quiser, você pode colocar aqui as suas redes sociais. Por exemplo, aqui. Que vai ficar aparecendo aqui embaixo, ó. Vai ficar aparecendo todos eles ali, tá? Clicar aqui em publicar. Caminho de navegação. Aqui você pode deixar ativo mesmo, tá? Que é para quando você abrir um artigo, ficar aqui em cima aparecendo o caminho, tá? Isso é muito bom aí também para estar ajudando aí no SEO, tá? Imagem. Deixa assim mesmo. Diversos. Aqui também você pode deixar. Se você não quiser que essa barra aqui lateral fique fixa, né? Quando você rola ela fique fixa. Aí você pode desativar aqui, tá? Pronto. Aqui não precisa mexer mais em nada. Em menu, em widgets, a gente vai deixar para a próxima aula. Para esse vídeo não ficar tão grande, tá? Então agora a gente vai fazer as categorias, né? Que a gente havia deixado aí para fazer. Então eu vou voltar lá para a página inicial. Vamos fechar aqui. Vamos vir aqui, ó. Em post, categorias. E aqui você vai criar as categorias. Por exemplo, receitas salgadas. Aí você copia aqui, ó. Coloca aqui no slogan. Aqui você escreve algo falando sobre essa categoria, por exemplo. Nessa categoria você vai ter acesso a diversas receitas salgadas. E você vai falando mais aqui sobre isso, tá? Clica aqui em adicionar. Ela vai adicionar ali mais categorias. Então eu vou adicionar aqui alguns. Vou adicionar cinco categorias. Pronto. Aqui eu adicionei a categoria de pudim, bolos, frutos do mar, saladas e receitas salgadas. Você coloca as categorias que você quiser, tá? Então é dessa forma aí que vocês viram, tá? Aí aqui o que é que você vai fazer? Vamos voltar lá em aparência, novamente. Personalizar. Personalizar a página inicial. E aqui no banner você vai selecionar uma daquelas categorias, tá? Como aquelas categorias nossas não tem nenhum artigo, então não vai aparecer aqui. Mas você seleciona elas aqui, tá? Eu vou selecionar essa categoria que tem esse artigo aqui que é criado automaticamente aí pelo WordPress, tá? Então ele fica criado aqui automaticamente. Então aqui é só pra vocês verem como que funciona, tá? Aí aqui você vai publicar e pronto. Já vai tá publicado e tudo certinho aqui nas configurações do nosso blog, tá? Se você quiser ver como que tá ficando, clica aqui, ó. E vai tá abrindo, tá? Então tá ficando bem legal, bem bonito aí o nosso blog. Se quiser ver como foi que ficou as páginas, ó. Tá tudo certinho, né? Todas as páginas. Tá tudo corretinho. Tá aqui a página de contato também, tá tudo ok. Né? Então, aqui, lembrando que não tá aparecendo o artigo porque a gente não criou o artigo ainda. Então na próxima aula a gente vai finalizar fazendo ali a organização do menu dos widgets, né? Que são esses widgets aqui, por exemplo, da barra lateral, né? E também vamos tá criando os artigos pra tá incorporando aqui dentro do nosso blog, tá? Então se você estiver gostando, né? Se você estiver achando legal aí esse blog, comenta aqui abaixo. Fala um pouco aí do que você tá achando, né? E o que você tá sentindo falta também. Pra mim tá te ajudando aí, né? Em qualquer dúvida que você venha a ter, tá? Então segue esse passo a passo aí que eu te ensinei. E eu te vejo aí na próxima aula. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti